Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando, olha, colocando guidom esportivo, não sei se eu posso falar esportivo ou se não, é, daquele modelo compridão, né, só que esse é da marca Atrox, né, olha aqui, ó, e pensa num guidom reforçado, cara, ele vem com essa marcaçãozinha aqui também, ó, ele vem com essa marcaçãozinha aqui, ó, vem com ela, com alongador, pra não ficar baixo demais, nesse alongadorzinho aqui, são dois, logicamente, né, pra ficar só um lado alto, Ok, e aí a gente vai colocar também as luvinhas esportivas também, é daquela marca ali, rapaziada, ó, Atrox, certo? Então, veja aí, ó, nós vamos colocar ele aqui, tem suportezinho aqui, olha, estamos parafusando ele, e depois o guidom vem aqui, agora eu acho que a hora um pouco mais difícil é na hora de colocar o guidom aqui, porque os cabos ficam um pouco mais curtos, mas a gente vai dar um jeito, né, pra poder colocar e ficar legal, bacana, né, então vai ficar, Isso aqui é um bróis 160, 2000, quanto Batista? 2017, aposto, é 2015, eita, filho da mãe, um dia, um dia cedo, rapaziada, pra quem tá aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, aqui é Júlio em Moto Tudo, seu Moto, se você encontra aqui, sinto dando like, fortaleceram numa exposição, e até o próximo vídeo não vai saindo agora, calma aí, achou que ia terminar? Tem mais coisa aqui, olha aí, rapaziada, Essa daqui o cliente me Tinha me encomendado, né? Que a gente não tem aqui na oficina Então eu encomendei Quanto eu paguei nesse guidão aqui Quanto é que vai sair para o cliente, rapaziada Calma aí Eu vou falar pra vocês O cliente tinha muita vontade de colocar ele Mas achou que ia ficar um pouco Como é que ia ficar, né? Eu disse, não, fica legal Fica bacana Acompanha aí pra vocês verem Como é que vai ficar Fica topzão Cuidado, batista nele Vai cair de lá e vai amassar Deixe maria Mas que guidão fraco é esse? Aí, rapaziada Bora colocar Opa Não acredito que tu tá Ave Maria Ia quebrar o meu retrovisor da CGZera, rapaziada Que isso, cara Olha, o Batista querendo amassar o tanque da minha moto Bora lá, rapaziada Brincadeira, essa parte do negócio é de verdade Aqui é uma chavezinha Allen A Allen Qual é o número dessa Allen, Batista? É o mesmo número aqui nela É a seis, né? Certo Aí tem um É, depende Cada um depende da posição de vista de cada um Beleza? Acompanha aí Bora lá, rapaziada Olha só o resultado aí Cara É uma luvinha, né? Uma luvinha esportiva Aí com guidão Com alongador Dessa marca aqui, né? Mas é um de alumínio, né? Guidão de alumínio Top demais E o interessante, rapaziada Sabe o que que é? Rapaziada, olha E o que eu achei interessante nesse guidão aqui Ele não veio aqueles exagerados Ou aqueles que dão o maior trabalho Ele já veio tipo sob medida pra bróis Por quê? Olha só que interessante O guidão não veio comprido demais Ele deu na largura direitinho Por quê? Tinha uns que eu comprei já, né? De outra marca Até da Ox, se eu não me engano Ele veio muito grande E deu o trabalho pra entrar a luva E outro E deu o trabalho também Pra deixar os cabos na medida certa Quando fazia isso aqui, ó Ele acelerava demais Porque o guidão era dessa largura aqui Parecia que você fazia assim, ó Não é legal, não E esse daqui Além da mesma qualidade A mesma qualidade, não De alumínio, né? Vou dizer a mesma qualidade Que eu não comparei os dois, né? Mas é alumínio Pra ser do mesmo material Com medidas aqui, ó Com regulagem aqui no Com a quantidadezinha certa de regulagem Pra você não errar Certo? Tem aqui até um sinalzinho do alvo Pra você atirar nele Se você quiser Certo? E a altura dele aqui, ó Muito bacana Aqui, ó Olha aí Se torna até mais confortável Pra você pilotar Que ele fica mais alto Ele levanta ele pra você Entendeu? Você fica assim, ó Mais tranquilo Até que a Abra já tem uma posição De pilotagem muito melhor Do que a Titan, né? A Titan, como é Um moto pouco mais baixo Às vezes você se inclina um pouco mais Depende da altura Do tamanho do braço Da pessoa também, né? Se for uma pessoa do barco assim, assim, né? É andar assim Mas não sendo Sem, ó Sem agravar ninguém Certo? E bora dar só uma voltinha Pra vocês verem aqui A digiribilidade da danada, viu? Bora ver aqui Posição de pilotagem dele Muito boa Certo? Excelente Tem alguma diferença do original, gente? Na verdade, pessoal Só tem diferença pra melhor, viu? O original é bom Mas esse daqui Devido à altura do alongador Ficou top, viu? Gostei Então Recomendo, viu? Recomendo Esse daqui dessa marca, rapaziada Gostei Porque devido Ele já vem, tipo Num tamanho Específico pra Brose Certo? Porque a Brose Como devido Não é muito próprio Pra se usar esse guidão, né? Mas a galera botava Então eles fizeram É como se eles fizeram Um já, tipo Já adaptável mesmo pra ela Né? Devido ao tamanho E a grossura do ferro Como eu falei pra vocês Eu coloquei um Que precisou Eu dou uma lixada No ferro aqui na entrada Pra luva entrar Entendeu? A luva do A luva do acelerador Onde fica o punho Do acelerador Entendeu? Olha aí Ficou topzão Estamos voltando ali pra oficina Pra entregar pro cliente Então pronto, rapaziada O Batista vai ali Entregar A moto do rapaz Né? E pronto Só felicidade Guidãozão Topzão E até o próximo vídeo, rapaziada Certo? Espera ainda Espera ainda Bora voltar pra cá Valeu Caçando no local Onde não tem placa Porque como tá cheio de moto aqui Põe a gente se ver A placa pra todo lado Rapaziada Valeu Gostou do videozão Sentam o dedo no like Fortalece com a inscrição Ó Sininho ativado Todos os dias Meio dia e seis horas E aos domingos E sábado e domingo Três vídeos por dia Rapaziada Certo? Tá saindo mais um videozinho No sábado e domingo Porque a gente vê Que tem mais gente em casa Querendo ver Mais novidades sobre moto Então nós estamos passando aqui Valeu Até o próximo vídeo Tchau